Eu não sei nem bem por onde começar, eu não sei nem bem o que eu tô fazendo, mas vamos começar? Vamos começar. Fala pessoal, tudo doxia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney, hoje num vídeo diferente, hoje num vlog, eu tô me sentindo quase que um astronauta fazendo um vídeo pra sanidade mental, aliás, o canal sempre foi um pouco isso, né? Eu falando comigo mesmo e agradecendo pela sua participação, pela sua presença aqui. Momento de mudança, literal, psicológica, espiritualmente, pelo que for, e vou dividir com vocês um pouco sobre isso, né? Vou dividir um pouco com vocês. Bom, queria começar falando da parte técnica, desculpa qualquer coisa de áudio, imagem e tal, o canal vai passar por algumas mudanças junto comigo, então desculpa aí qualquer coisa de áudio, vídeo e tudo mais, tô com o celular aqui, então esse é um primeiro aviso, assim, né? É um vídeo mais íntimo, pessoal, mais vlog, então é isso, né? Tá assim dessa maneira. Bom, outra coisa que muitos dos meus amigos, colegas, familiares vão saber da mudança e, enfim, das minhas questões pessoais e tal por esse vídeo, então eu peço desculpas de antemão, como diz o senso comum, e Belchior também falou sobre isso, não me sigam porque eu não sei pra onde estou indo. E um entendimento atribuído a Freud, com base talvez lá em Heráclito, quem sabe, pensando um pouco o delírio e tudo mais, quando a dor de permanecer aonde está, for maior do que o medo de mudar, muda-se, o sujeito muda. Uma outra coisa, assim, que vale a pena dizer é que eu sou pisciano, ou também de signo do porco e tal, eu sou dramático, eu sou, sei lá, se bem que isso é uma coisa que me incomoda muito, eu sou. Eu não sou nada, né? Você também não é nada. Eu venho sentindo um certo incômodo, um certo vazio, uma certa angústia, que não vem se respondendo. Faço terapia, faço meus tratamentos e etc. Mas, como eu disse, né, era preciso mudar algo. E nesse contexto aqui, eu e a Andrea, minha doce, querida e amada Andrea, quero dizer pra você, meu amor, que eu te amo muito, muito mesmo. Se eu sou o homem que sou hoje, eu devo muito disso a você. Sei que também é recíproca, é verdadeira. Nós seguimos, né, nós seguimos juntos, seguimos fortes, talvez agora numa nova configuração, mas você é a mulher da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Muito, muito obrigado por tudo sempre. Não sei se essas coisas se agradecem, mas muito obrigado por tudo, sempre. E sobretudo por sua vida, pelo seu tempo. A coisa mais preciosa que a gente pode dar pra alguém é o nosso tempo, é o nosso carinho, é o nosso cuidado, é a nossa vida. É o nosso tempo de dedicação. Eu reconheço e agradeço muito, muito, muito isso. Te amo demais. Bom, então, nesse cenário, assim, eu queria chamar Lewis Carroll, né, esses dois personagens aqui. O meu personagem favorito da Marvel é o Hulk, né, porque tem uma coisa do médico e do louco, clássico da literatura. Eu gosto muito do chapeleiro louco, que, por conta da sua arte, né, o chumbo e tudo mais, acaba enlouquecendo e tantas outras coisas, brinca com a lógica. Eu vejo muito a minha Andréia, você, meu amor, na Alice, às vezes também no chapeleiro e tudo. E aí volta a pergunta, né, quem sou eu? Se eu sou ou se eu estou? Se você é ou você está? Eu sei que você também tem angústias vazias e, às vezes, a rotina, o dia a dia, o trabalho, a faculdade, a escola e tudo mais, atropela a gente como um trator da rotina e dos afazeres e a gente vai esquecendo por que a gente está aqui. A gente vai esquecendo que esse vídeo é o último vídeo, que esse dia é o único e o verdadeiro dia, que esse adeus, que esse oi, que é assim, esse encontro, é o único encontro que importa, que só há o presente, não há o futuro, não há o passado. Temos físicos, gerais, abstratos, e aí a filosofia me ajuda um pouco com Heidegger, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. E se um gênio, um maldito gênio maligno chegasse até mim, nesse momento da minha vida, e me desafiasse a viver a minha vida infinitas vezes, do mesmo jeito que eu vivia até aqui e até agora, eu teria algum arrependimento? Você teria algum ressentimento? Você aceitaria esse desafio? Eu percebi que talvez não, que falta algo para eu me realizar, para eu viver minha vida por completo. E talvez esse algo seja solitude. Então eu estou de mudança, estou de mudança. Eu vou morar em um lugar, Andréia vai morar aqui em outro lugar, nós permanecemos juntos, o canal vai permanecer ativo na medida do possível nesse período, e é um momento de maravilhamento, é um momento de descoberta, ao mesmo tempo que é um momento de horror e temor, como diria Soren Kierkegaard, se lançar no abismo, se lançar no absurdo, nadar no mar à noite sem nenhuma luz, que não seja talvez a luz das estrelas que já estão mortas, que já nem estão mais aqui. Não há lua, não há referencial, até porque não há referencial, não há manual de instruções, nem para a vida, nem para um relacionamento como o meu, da Andréia, de 20 anos, quase 20 anos. E agora a gente está numa nova fase. Eu costumo brincar agora dizendo que a gente está abrindo uma filial. Nós temos a matriz, a nossa casa principal, e agora nós vamos abrir uma filial. Estamos expandindo a nossa potência, estamos expandindo os nossos braços. Gosto de pensar assim, sabe? Gosto de pensar assim. Todo mundo se sente um pouco estranho, né? E aí tem esse personagem também, esse Funko Pop que eu gosto tanto, o Eduardo Mons de Tesoura. Tem a ver com afeto, com contato, né? Parece que ele vai machucar e ferir todo mundo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito sutil, delicada, como talvez eu, você, todos nós, assim. Fica aqui atrás de mim uma parte muito importante, que é a Frida. Eu comprei um quadro, esse quadro aqui, para ser uma parte, né, da Andréia também no cenário, que a casa é minha, barra nossa, e ela faz parte. E o Iodinha? O Iodinha foi o primeiro Funko da coleção Funko Pop. Você fica, Iodinha? Eu também fico. De vez em quando eu estarei aqui, outro tanto tempo de tempo estarei lá. Obrigado por você ter acompanhado aqui. Eu vou tentar mostrar um pouco dessa mudança. Literal, como eu falei, né? É uma mudança literal de ares e tal, e como toda mudança, ela é maravilhosamente assustadora. Maravilhosamente assustadora. É como uma montanha russa, naquela parte da subida, comprar coisas novas para casa, empacotar as coisas, e perceber que a gente chega sozinho, a gente vai embora desse mundo sozinho, e nessa aventura fantástica e maravilhosa da existência, a gente encontra e desencontra várias pessoas que vão nos atravessando, nos constituindo, nos formando, deformando, conformando, reformando, e isso não necessariamente é ruim. Aliás, a ideia de bom e ruim é uma ideia que me desagrada. Assim como a ideia de sou. Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu estou professor, eu não sou professor. Eu estou YouTube, eu estou gentil, eu estou enamorado, eu estou... De manhã pode ser uma coisa, de tarde pode ser outra, de madrugada pode ser outra. E essa é a maravilha, a possibilidade da mudança. E que mudança? Fui 40 anos recentemente, em 2023, e o Brasil também passando por grandes mudanças. É isso. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.